Estamos agora de Scorpius Rex nos aproximando aqui da montanha dos Trikes, ao qual já escutei alguns Terezinossauros e também os próprios Triceratops. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente caçar, já aproveitar né, já que eu tô com fome. Eu acho que eu vou deitar na real pra chegar com uma estamina legal. Já estou visualizando dois Espinossauros e tem uma carcaça mais pra baixo. Provavelmente aqueles Espinossauros acabaram de caçar um Triceratops. Tem mais dois Espinossauros ali e tem um Trike aqui do lado, perfeito. Cadê aquele Terezina que eu escutei? Deve ter corrido agora. Bom, vou ter que descer e tomar uma água, temos uma vinha aqui que eu posso caçá-lo. E ali tem mais um Triceratops. Será que tem uma família grande? De repente uma manada, alguma coisa do tipo? Não sei. Vamos seguindo pra cá. Vou chegar ali, tomar uma água e já dar uma voltinha pra ver se eu consigo capturar alguma coisa. Até esse Ava aí de repente. Já estão voltando pra água, vou ter que tomar aqui rapidão antes que eles cheguem e sei lá. Vai que dá uma louca neles e eles querem me caçar. Ó, os Triceratops estão observando aí, tentando ver o que tá acontecendo. Será que aquela carcaça é de fato de Trike e fazia parte daquele grupinho ali, daquela família? De repente. Opa! Sai pra lá! Estão vindo atrás de mim! Já pedi socorro aqui. Qual é? Eu só fui tomar água. Vamos pra carcaça de vocês, eu falei. Tem que ficar completamente atento. Espera aí que eu acabei de enxergar aqui um Carnotauro. Ele tá atrás ali dos Triceratops. Vamos ver se ele tá acompanhado com alguma coisa. Será que ele caçou algum filhote? Vou dar uma olhada. Ele não ia ficar atrás dos Triceratops pra nada. A menos que ele tá querendo caçar os grandões aqui, eu acho que não. Será? Cadê o Carnotauro? Eu tinha visto ele aqui. Ali, ó. Tô vendo ele. Ó o Rabinho. Eu acho que... Ele acha que eu vou caçar ele. Sei lá. Poderia, né? Tem um ninho aqui embaixo. Olha lá ele. Tem uma carcaça de fato. Vamos chegar e tentar expulsá-lo. Ali, ó. Ó. Mandei ameaça. É de um pack. Aí. Eles estão correndo. Beleza. Aí, ó. A carcaça é nossa agora. Vamos comer aqui. E olha só o Strike aqui em cima. E tem mais ninho aqui, ó. Eita, nossa. De fato, tinha um grupo. Peraí. Tão me ameaçando aqui? Ó. Foram pra cima do Carnotauro. Ah, é que o Carnotauro tá tentando caçar eles. Beleza, né? Ah, não. Ele foi tomar água lá, ó. Lá tá o menino. Tá tomando água tranquilo. Infelizmente, eu não tô conseguindo comer a carcaça do pack aqui. Eu acho que ela tá podre. Brincadeira. Na verdade, ele provavelmente morreu ali em cima, escorregou. E aí a carcaça bugou. Ei, maravilha. Vou ter que caçar outra coisa. Sim. De vereda. Ih, rapaz. Os Espinossauros aqui tão sendo ameaçados pelos Triceratops. Pelo menos esse que tá indo olhando pra mim, na real. Ó, qual é? Ó o Espinossauro chegando aqui, ó. Ó. Sai pra lá, Espinossauro. Eu acho que eu vou arregar. Brincadeira, brincadeira. Pode pegar. Já saí correndo. Ó o Sucumimo me ameaçando. Qual é o Sucumimo? Já saí de um lugar pra outro. Olha, tá aqui, ó. Ih, vai querer me pegar. Calma aí, Espinossauro. Amizade. Olha, olha, olha. Ó. Eita, 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 eita. Vambora, vambora, vambora. Não, ele tá atrás de mim. Aí. Beleza. Girei. Aí, usando o mato ao nosso favor. Vambora, vambora. Tô bem atrás dele. Aqui, ó. Cadê, cadê? Tô tentando morder. Não, 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 não. Nossa, o buguei na... Árvore. E faleci. É, nem sempre a gente consegue utilizar as nossas estratégias. Agora já está na parte da noite e estou escutando alguns carnívoros aqui em volta. Tanto o tiranossauro quanto o espinossauro. Então vou ter que ficar bastante atento quanto a isso. E quem tá tomando aqui o terror sou eu, né? Eu sou uma Scorpius, mas... Esses barulhos aí de carnívoros em volta estão incomodando. Estão dando um leve medinho, admito eu. Mas aqui é o nosso território, né? À noite... Peraí que eu acho que eu escutei algo aqui. Sério. Aqui do lado. Oi. Tem alguém aí? Não me disse que são os fantasmas, novamente. O problema da escuridão é que... Ela, infelizmente, afeta a gente. Mas vamos correndo aqui, ó. Tem que cuidar pra não quebrar a perna também. Aí, beleza. A hora de chegar no laguinho aqui, no lago dos gêmeos, que é logo à frente. Já tô aqui com 100% tanto de comida quanto de seite. Tá tudo tranquilo, então a gente não precisa se preocupar por enquanto. Devorei alguns avaceratops no caminho, tomei algumas poças de água e agora tô tentando chegar em um local um pouco mais movimentado, além daquele que a gente tava anteriormente. Logo aqui, ó. Tô vendo até... Ah não, eu ia dizer que é um rastro ali, mas na verdade é só uma passagem de rio. Enfim, chegamos aqui já no lago gêmeos. Infelizmente, não consegui encontrar ninguém, já dei uma pequena voltinha. Tomei um pouco de água também. E já estamos ficando com uma leve fome. O bom seria encontrar algo já, mas tá difícil, galera. Tá difícil. Nem avaceratops, horodromeus ou psitaco a gente encontra aqui. Se eu não me engano, até aqui, ó. É, eu ia dizer que é onde tem as construções. A gente poderia armar uma emboscada aqui, mas infelizmente, como não tem ninguém, não serve pra nada, né? No caso. Aqui, ó. Bom, então, vou me esconder aqui. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Foi uma leve aventura com a nossa Scorpius Rex. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. E lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho